Naturalmente disputamos uma eleição autárquica, como outra coisa, outra disputa, o objetivo a ganhar e, portanto, a forma expressiva como, enfim, aconteceu, naturalmente, de satisfação. Por outro lado, um sentimento também de gratidão, pela forma como os baionenses, não só a forma como nos receberam em suas casas e às nossas equipas, mas, acima de tudo, como reconheceram também, por um lado, aquilo que foi um trabalho que executamos, um momento de eleição não deixa de ser um momento de avaliação, principalmente quem esteve no poder, e, portanto, olhando para trás, é um momento de avaliação, mas, obviamente, também pela confiança que demonstram em, com estes resultados, darem-nos aqui um elan para um novo mandato e, portanto, satisfação e gratidão. E anseios da população esperam executar nos próximos quatro anos? Ora, bom, nós temos, naturalmente, um conjunto de problemas que temos para resolver no nosso território e que são mais ou menos conhecidos e que estão identificados e, designadamente, um dos mais importantes é a questão da água e do saneamento, a rede pública de água e saneamento, que é aquele que a população nos vai falando. De qualquer das maneiras, nós temos um programa que é muito abrangente, muito voltado para as pessoas, para a qualidade de vida, um projeto que está plasmado no nosso programa eleitoral, que são 171 medidas, que, independentemente, às vezes, do que aquilo que a população nos apresenta como maior problema, são, naturalmente, um conjunto de objetivos que, portanto, estão organizados no sentido de dar um conjunto de respostas àquilo que nós precisamos para o nosso território em termos de desenvolvimento mais sustentado. Naturalmente, a qualificação de território, onde também encaixa aí a questão da água e do saneamento, mas da melhoria das acessibilidades, temos obras de grande vulto que, nomeadamente, com o PRR estão aí para sair, a ligação de Beão ao Ponto Irmida, a questão também da ligação de Soalhães à Mesquinhata, a questão da 304-3, a eletrificação da linha de Douro, portanto, qualificação de território e depois, naturalmente, uma ação muito voltada para as pessoas, porque, ao fim e ao cabo, é por isso que nós insistimos, não faz sentido haver obras se elas não estiverem ao serviço das pessoas. E, portanto, a questão muito voltada para os mais idosos, para os mais necessitados, para os mais vulneráveis, para, ao fim e ao cabo, aqueles que mais precisam, portanto, da presença do Estado. E eu penso que esse programa abrangente que foi apresentado foi também uma das razões que esteve na base deste resultado, que é um resultado inequívoco, que nos deram esta maioria absolutíssima, de cerca de 61%, precisamente porque, por um lado, as pessoas olharam para trás e viram aquilo que foi o nosso grau de execução dos compromissos que tínhamos assumido há quatro anos e, portanto, executámos praticamente tudo. Por outro lado, porque temos um programa eleitoral estruturado e que vai de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas. Por outro lado, e ainda, porque temos equipas excelentes, apresentámos equipas excelentes à Câmara, à Assembleia, às Juntas de Freguesia, onde também ganhamos 13 das 14, obviamente, excelentes equipas. E, obviamente, depois também com a campanha que fizemos, que é uma campanha esclarecedora pela positiva, sem ataques pessoais, indo de encontro às pessoas. Tudo isto levou a que houvesse aqui uma renovação da confiança dos baionenses neste nosso projeto político. Agora pergunto-lhe que marca é que pretende deixar no mandato que agora começa? Olha, cada vez menos os mandatos são estanques. Não sei se reparou mesmo na minha intervenção, que há um conjunto de projetos estruturantes que começaram neste mandato e que só vão, naturalmente, ter o seu epílogo, digamos assim, nomeadamente algumas obras, no próximo mandato. Conforme disse anteriormente, a marca principal é de nós garantirmos, junto da nossa população, as questões da qualidade de vida. Há um conjunto de parámetros muito voltados para os números, para o produto interno bruto. Nós estamos muito em linha daquilo que é a felicidade interna bruta. Ou seja, nós hoje temos um conjunto de equipamentos ou novos ou em requalificação de grande importância que respondem às necessidades das pessoas. Temos um conjunto de instituições que fazem um trabalho notável. Temos também, ao nível social, um conjunto de respostas que garantem, digamos, um conjunto de bens a toda a população. Temos isto tudo, uma saúde que, apesar de tudo, temos, enfim, tirando agora a questão do Covid, mas com respostas, com a cobertura total de médicos de família. E, portanto, tendo isto tudo, o passo lógico seguinte é dizer, bom, é a qualidade de vida. E, portanto, juntando isto tudo no nosso programa, o que nós pretendemos mesmo é proporcionar, fundamentalmente a quem cá vive, também quem nos visita, mas essa marca da qualidade de vida. Com sucessivos maiorias do PS nas Assembleias, na Junta e na Câmara, não temo que a sua Gobernação seja arrastada por um certo deixandar? Olha, o grande desafio é realmente nós renovarmos-nos dia a dia, não é? Deixe-me dizer-lhe que, conforme dizia há bocadinho o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sessanto, Dr. Joelis Carneiro, que, enfim, deixa de pertencer a uma lista qualquer autárquica ao fim de 24 anos. E, efetivamente, um dos nossos grandes desafios é conseguirmos estar permanentemente atentos àquilo que se passa à nossa volta, às respostas que temos que encontrar para as nossas populações, saindo fora da box e ouvindo pessoas de fora daquilo que são os nossos círculos mais próximos. E é isso que tem acontecido, porque estes resultados eleitorais sucessivos positivos traduzem muito essa que tem sido a nossa ação e esse nosso enfoque em percebermos e sairmos da nossa zona de conforto e reinventarmos todos os dias. Há um dos aspectos que, de alguma forma, entronca naquilo que disse, que é até um certo desgaste que acontece ao fim, mais do que nós às vezes podermos acomodar-nos ao nosso sofá, é também o desgaste, porque, ao fim de muitos anos, nós temos a perfeita noção que não conseguimos corresponder a um conjunto de expectativas da população e designadamente naquelas que dizem respeito mais ao seu próprio umbigo. Quando alguém não tem um emprego e pensa que a solução passa por ter um emprego na Câmara e nós não conseguimos resolver esse problema, as pessoas que têm um problema com a sua construção ou porque fez uma construção ilegal e tem que a demolir ou então têm a expectativa de a legalizar e não é possível, isto ao longo dos anos há um capital de queixa que se vai acumulando e que pode, de alguma forma, traduzir-se sobre a forma de desgaste de pessoas que podem não votar em nós. Mas se isso é assim, nós contrabalançamos isso, por um lado, com aquilo que é a definição clara de um conjunto de objetivos, que nos pugnamos por cumprir a 100%, neste mandato que terminou não foi a 100%, mas foi 99% e é constatável, e depois essa outra capacidade que temos que ter de ver o que se passa à nossa volta, de estarmos junto da população, de termos uma articulação muito grande com os nossos presidentes de junta, que são quem todos os dias contactam com as pessoas e isso, naturalmente, compensa, de certa forma, aquilo que poderia ser um certo laxismo. E, portanto, eu estou aqui, juntamente com as equipas que estão ao nosso dispor, nas juntas, naturalmente na Câmara e na Assembleia, cheios de força, de vontade, de motivação para fazer, naturalmente, mais e melhor. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto